Bom, a intenção nossa de marcar essa entrevista com os senhores é justamente para evitar a divulgação de notícias e verídicas que têm sido feitas. Ontem mesmo li em algum site que o inquérito estava sendo concluído, o que não é verdade. Dias atrás ouvi falar em somas que teriam sido pagas, valores, o que não é verdade. Então, para evitar essas informações desencontradas, a gente chamou os senhores aqui para prestar o esclarecimento do pé em que está a investigação, sem entrar em detalhes que possam prejudicá-la. Com isso, o que a gente pode divulgar é que efetivamente os executores do doutor Paulo Magalhães foram identificados, já existem provas da participação deles no crime, essas provas já foram apresentadas ao Poder Judiciário, que houve por bem decretar a prisão temporária deles. Essa prisão foi cumprida em relação a dois dos suspeitos, que são três, o terceiro encontra-se foragido e a gente está tentando localizar o paradeiro dessa pessoa. O inquérito tem um prazo de 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 para ser concluído. Nós esperamos concluí-lo na próxima semana. Não sendo possível, será pedido uma dilação desse prazo. A participação dos três suspeitos já foi comprovada, já foram encaminhadas as informações do Poder Judiciário. Eventuais mandantes ou terceira pessoa que possa ter participado desse crime, outras pessoas, serão apuradas no curso dessa investigação. Temos diversos pedidos e providências feitos junto ao Poder Judiciário. Dessas providências já requeridas, depende a licitação completa desse caso. Então, para evitar que sejam ditos nomes de pessoas ou prejudicados instituições, a gente chamou os senhores aqui para prestar os esclarecimentos que possam ser divulgados. O inquérito continua em segredo de justiça e a única coisa que a gente pode dar certeza aos senhores é da participação dessas pessoas que estão presas. E qual seria a participação de cada um? É possível falar? Você poderia começar contando a história do crime, viu, doutor Edilson? Como é que foi a participação de cada um deles? Claro, o senhor vai ter um raciocínio. Bom, para identificar como a gente chegou a cada uma dessas pessoas, foi primeiro com as imagens captadas ali na região onde ocorreu o crime e na casa da vítima. Informações, chegaram diversas informações para a delegacia de polícia acerca da autoria e dos executores. Os investigadores passaram a procurar por essas informações, a checá-las uma por uma. De todas as informações recebidas, a que deu-nos a certeza de que os executores eram aqueles, foi essa relacionada com essas pessoas presas. Por quê? Porque a gente conseguiu identificar os veículos que eles utilizaram, conseguimos identificar a motocicleta que foi utilizada, a pessoa que comprou, a cadeia dominada dessa motocicleta. Tudo isso foi levantado. E nos dá a certeza da participação dessas pessoas. Eles foram interrogados, negaram a autoria e se recusaram a postar informação para a polícia. Isso dificulta a nossa investigação. No entanto, como disse, as providências já solicitadas ao Poder Judiciário nos levarão a identificar demais pessoas envolvidas. Eles vão continuar presos? Eles estão presos temporariamente por 30 dias. Essa prisão pode ser prorrogada por mais 30 dias ou pode ser requerida a prisão preventiva. Dependendo do resultado das investigações que estão em andamento. Vence no dia 19 a prisão deles? Vence 30 dias? Doutor, a arma foi apreendida... Não foi localizada a arma. Mas é provável que seja pedida alguma prorrogação? A venda necessidade será pedida. O que seria necessidade? Para a investigação. A moto também não foi apreendida? A moto foi localizada, identificada, inclusive com uma placa, identificaram as pessoas que compraram, que venderam essa moto. E após o crime, eles desapareceram com a motocicleta. Mas ela foi identificada. Mas venderam para quem a moto, doutor? Eles não responderam isso durante a investigação. Eles não responderam a nenhum tipo de questionamento? Eles permaneceram em silêncio. Quando permanecem em silêncio, não falam nada. Eles não falam. Doutor, é possível falar qual que, supostamente, era a participação de cada um? Quem estava pilotando a moto? Sim. As informações que obtivemos é de que Antônio Benítez forneceu a motocicleta. Que ele monitorou a vítima durante algum período. É possível identificar que o José Moreira foi a pessoa que atirou contra a vítima. É possível identificar que Rafael foi a pessoa que estava pilotando a motocicleta. Tudo isso, já, de acordo com as apurações feitas até a presente data. E o Antônio também estava no carro preto? Olha, a participação da pessoa que estava no carro preto foi prejudicada de saber quem estava dentro desse carro, em razão de que eles permaneceram em silêncio durante o interrogatório que foi feito aqui na delegacia. Que carro é esse carro preto? É um Fiat Palio. Também está desaparecido. Tá. Existem crimes correlacionados a esse crime que vocês estão investigando, Paulo Magalhães, com relação a esses suspeitos que estão presos? Outros crimes? Isso. A possível de inculação à morte da lei, por exemplo? Não. Não é descartado a possibilidade de outros crimes. Só que aqui não estão restritos ao caso do Paulo Magalhães. Esse inquérito aqui apura exclusivamente o caso da morte do doutor Paulo Magalhães. Eventuais crimes correlados a ele serão apurados futuramente, se houver alguma ligação entre eles. Até para esclarecer, a questão daquele corpo encontrado lá perto do chão, tem algum tipo de investigação que pode apurar aqui? Pode ser o terceiro suspeito? A gente não descarta a possibilidade daquela pessoa ser o terceiro suspeito. Há um inquérito policial instaurado na 5ª Delegacia de Polícia para identificar aquela pessoa. Já solicitamos exames periciais de DNA para saber quem é aquela pessoa que foi encontrada lá. Não descartamos a possibilidade daquele corpo pertencer ao terceiro suspeito. Porém, não há comprovação até a presente data de que se trata do Rafael, aquele corpo. Doutor, o Antônio forneceu a moto, essa moto ele comprou, era dele mesmo? Essa motocicleta, ela foi comprada normalmente, a pessoa parou de pagar, ela ficou em atraso. Mas não é do Antônio não? Não é do Antônio, era de uma terceira pessoa que comprou e parou de pagar as prestações. Com a moto em atraso, ela passou de mão em mão, passou por vários donos. Só para melhor esclarecer, essa motocicleta foi adquirida com antecedência e especificamente para a prática dessa execução. Por isso que era irregular? Pelo Antônio. Correto. Com antecedência, quanto tempo mais ou menos? As investigações trazem aqui pelo menos um mês de antecedência. Você viu planejando então, já há algum tempo, a execução do delegado? Sim, com certeza. Quanto tempo que ele estava sendo monitorado? O delegado estava sendo monitorado? Olha, a gente não tem essa informação precisa, certo? No entanto, a gente leva a crer que há uns 15 dias, provavelmente, ele estava sendo monitorado. O senhor já pode citar alguma motivação desse crime? Ainda é cedo para a gente citar qualquer tipo de motivação ou identificar quem teriam sido os mandantes. O que é certo é que foi uma execução premeditada, pré-ordenada e atendendo a pedido de alguém. Por quê? Porque os executores não são conhecidos da vítima, não são amigos. Então, nos leva a ter a certeza de que agiram a mando de alguém. E as investigações, não tem sentido, doutor, de identificar e impedir o mandante? Todas as investigações, elas caminham no sentido de identificar todos os participantes desse crime, inclusive mandantes. Isso até a semana que vem ou não? Como eu disse, nós temos 30 dias para concluir o inquérito. Sendo necessário, será pedido a prorrogação de mais 30 dias. O inquérito foi aberto logo depois que o... Sim, já foi pedido um braço. Já foi pedido um braço. Já é o segundo braço. Doutor, eles não estão colaborando, como o senhor falou. O senhor tem 30 dias. Já há provas suficientes para continuar mantendo eles presos depois desses 30 dias? Ou vocês vão ainda procurar? Já há provas suficientes, indícios de autoria suficientes. Já há indícios para que eles permaneçam presos. A gente vai solicitar, no momento oportuno, junto ao Poder Judiciário, eventual medida cautelar de custódia deles, seja preventiva, seja prorrogação da temporária. Além das provas relativas aos veículos, há alguma outra prova que pode ser divulgada, que indique a autoria deles? Os pedidos de providência que nós fizemos são afastamento de sigilo telefônico, fiscal, bancário. Essas provas não podem ser divulgadas por imposição legal. Já tem suspeito do mandante, doutor? Ainda não temos. Mas essas provas indicam a participação deles? O que eu digo? Essas provas são provas confidenciais, sigilosas. Elas saem daqui diretamente do Poder Judiciário. Não são divulgadas. Havendo ligação de alguém, de alguma forma, com o crime, ele será chamado, prestar depoimento, será indiciado. Com certeza. Doutor, como é que foi a prisão desses suspeitos? Onde eles foram presos? Quando teve que ficar preso? Quando aconteceu? A prisão deles se deu, tem a data correta aqui, mas... Eles foram no mesmo dia? Eles se apresentaram na delegacia. Se apresentaram na segunda-feira e o outro na terça-feira. Um na segunda-feira, o outro na terça, se apresentaram na delegacia. Semana passada. Está há 15 dias atrás. Semana retrasada. É, retrasada. Delegado, como é que vocês avaliam, primeiro, o silêncio deles, diante das perguntas, e, segundo, a evolução patrimonial de um deles, que é o guardo? Exatamente. O silêncio dele é um direito constitucional de toda pessoa, todo brasileiro, que é processado, ou está respondendo a uma enquete. A evolução patrimonial é um caso que a gente vai averiguar aqui. Inclusive, já foram pedidos providências nesse sentido. Se comprovado que a evolução patrimonial deles se deu em razão desse crime, será pedido o sequestro desse impenso. Doutor, só para fazer a complementação, a avaliação que a gente faz quanto a negativa de você prestar qualquer tipo de esclarecimento, a gente entende da seguinte forma. Eu vou ficar preso 30 dias e eu não vou falar nada? Se eu sou inocente, eu chego gritando. Não, eu vou esperar, ver o que vocês têm, para depois eu me defender. Então, a avaliação que a gente faz é parcela de culpa grande. Você chegará a oferecer a devoção premiada para algum deles? Para descobrir o mandante? Não. Não. O que patrimônio são esses, desse guarda? Está em fase de levantamento. Está em fase de levantamento e faz parte das informações sigilosas que é pessoal dele. A gente não divulga, a não ser ao Poder Judiciário, que é quem é endereçado. Isso pode ter a ver com outros crimes que essa pessoa pode ter praticado? Se houver ligação, será apurado. Doutor, pode oferecer o benefício da relação premiada? Pode oferecer a polícia? Há possibilidade. Doutor, eles já têm passagem para a polícia? Um deles teria passagem, sim. Quem é? O Rafael tem passagem, outros dois ainda não. Qual que é? Acceptação. Acceptação. Qual que é a provisão de cada um deles? Dois são vigilantes e o terceiro, o foragido, a gente não tem a provisão dele definida, não. Um deles que é vigilante, mas é guarda municipal também. Outra segunda, mesmo. O senhor Gilson, no contexto da apuração de possíveis mandantes, algumas daquelas pessoas que foram alvo de denúncia, porque o Paulo Magalhães não serão chamadas para prestar informações sequer? Se houver conexão, se houver ligação entre os executores e qualquer outra pessoa, sejam elas alvo de denúncia da vítima, será chamado com certeza a prestar conhecimento. Doutor, após a morte do delegado, o senhor, várias conversas, se houver de 10 ou 11 cartas, se é verdade mesmo, ou era periculado? Cartas? É que o doutor devia ser deixado de acusar. O que ocorreu, na verdade, é que o doutor Paulo Magalhães ajuizou diversas ações. Não se trata de cartas, mas sim de petições endereçadas ao Poder Judiciário e que foram regularmente, tiveram processo regular junto ao Poder Judiciário. Então, não são cartas, são denúncias feitas regularmente via Poder Judiciário, pela vítima. E ele já tinha feito conteúdo de ameaças? De forma alguma. Não existe nenhum boletim de ocorrência versando sobre ameaça contra a vítima anterior. Chegou a se comentar que a execução teria custado 600 mil reais, o senhor confirma isso? Isso não é confirmado. A gente não tem valores a respeito de quanto eles receberam para executar a vítima. Será confirmado, já disse, com os pedidos de providência já feitos ao Poder Judiciário. Pedidos de providência, eles que são sigilosos, havendo alguma identificação de valor, a gente informa vocês. Não há identificação de valor pago por nenhuma pessoa aí, até a presente tarde. Delegado, o que foi primordial para que vocês pudessem afirmar essa questão do mandante? Além dessa, como o senhor falou, deles oferecerem... Não foi afirmado. Não é afirmado que exista uma mandante? Pode ser que há, porque não há ligação dos executores com a vítima. Ele não é conhecido de forma alguma, não tem inimizade, não tem nenhuma rixa entre eles. Não é desafeto e também não é amigo. A partir do momento que você elimina numa investigação questões pessoais, você passa a interpretar isso como um crime de encomenda. Doutor, por que não foi parecida a delação premiada? A gente não descobriu o mandante do crime. Essas coisas, elas têm um momento oportuno para se lembrar. Então pode ser pedido no decorrer? Pode. Ah, então tudo tem um momento oportuno. E o silêncio deles contribui com talvez esse pedido de delação premiada? A delação premiada, eu pressuponho que você vá falar alguma coisa. A delação, você tem que falar alguma coisa para que você receba algum tipo de benefício. Em continuando falados, não tem como eles serem beneficiados de qualquer forma. Sim, mas assim, diante do silêncio deles, isso pode ser pedido então? Pode ser proposto para eles? Eles podem fazer essa proposta. Ah, é? Eles podem pedir isso. Eles podem, o advogado pode propor. Quais são os crimes? O máximo que a gente pode fazer é chegar para ele e falar, ó, nós temos essa situação. Quais são os crimes em que eles são enquadrados hoje? Homicídio doloso, qualificado. Pelo que? Pela emboscada, pela forma com que foi feita a execução, mediante paga e pela emboscada que eles fizeram contra a vítima. E a arma, a arma? Ou da arma também? Não, esse crime ele é englobado. É englobado. Com relação ao patrimônio do Doutor Nuguara, teve alguma compra? Uma coisa que vocês constataram? Ainda não. Já disse a você que, com relação ao patrimônio, com relação, isso é protegido pelo segredo de justiça. A gente não pode divulgar nada relacionado ao patrimônio dos investigados. Isso é segredo de justiça. O que foi levantado aqui é repassado ao Poder Judiciário. Doutor Nils, como é que o senhor vê esse posicionamento da OAB, que cobre uma possível federalização dessas investigações, sobre a alegação de que não chegariam os mandantes no vítima que está sendo feito hoje? Olha, a investigação de crime de homicídio no Brasil, ela é feita pela Polícia Civil. Não é atribuição da Polícia Federal executar a investigação, certo? Eu não tenho notícia de que a OAB pediu isso. Não há nos autos, não há nenhum ofício endereçado nesse sentido. Apenas para esclarecer, a OAB tem acompanhado, designou uma comissão para acompanhar a investigação, e ela acompanha essa investigação passo a passo. Mas, o delegado, no caso, por exemplo, a OAB pediria isso para a Polícia Federal por conta de envolvimento de pessoas, de judiciário, legislativo e executivo. Já disse. Se houver esse movimento, a Polícia Civil consegue chegar até o momento? Com certeza. A Polícia Civil tem a plena capacidade de investigar esse crime e chegar aos mandantes. Com certeza, absoluta. E com relação ao envolvimento de policiais? Se houver participação de envolvimento de policiais, serão eles identificados, serão eles indiciados. Se houver comprovação efetiva de envolvimento de policiais, serão eles identificados e indiciados, como todo e qualquer cidadão. A morte do jornalista Eduardo Carvalho está sendo investigado também para ver se tem relação com esse crime? Se houver correlação entre um crime e outro, com certeza será investigado da mesma forma e está na mesma delegacia. Não há até apresentado nada que indique ligação de um crime com o outro. Não sendo descartada a hipótese, mas não há essa comprovação até apresentada. Obrigado.